Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui pra um papo especial, né? A galera me pede muito pra eu falar de botânica e naturalmente, cara, vamos falar de todos os tópicos importantes pra fechar essa frente aqui, tanto dá dor de cabeça pra esses meus alunos, né galera? Então pra vocês, né, não ficarem de tanto saco cheio, vou fazer na pegada que a galera curte que é a resolução, meu irmão, de exercícios pra fechar cada um dos conteúdos. Agora calma, calma o coração, porque essa aula não é uma aula extremamente completa, né? Senão nem ia se chamar resumão. Só que galera, o garoto aí, cara, a grande parte das questões, né, que serão resolvidas com as questões que eu separei pra vocês. Um destaque maior pras auxinas, porém hoje eu não vou falar de movimentos vegetais porque eu vou deixar um vídeo somente para movimentos vegetais, que aí eu vou falar de todos, beleza? Tropismo, anastismo, beleza? Mas hoje, hoje eu vou naquelas funções triviais. E aí galera, só pra já organizar a mente de vocês, né? Quando a gente fala de auxinas, com certeza é o grupo aí de hormônios que é mais cobrado dos vestibulares, portanto falaremos muito melhor deles. Os outros, né, os outros hormônios, citocinina, giberenina, ácido abscísico, etileno, esses caras aqui caem de maneira muito trivial na maioria dos vestibulares, beleza? Então, cara, eu não vou ficar falando de floração de plantas em rosetas, que é por... Cara, deixa essa porcaria, filho. Não fica caindo nessa bobeira de achar que você tem que saber conteúdos mega, ultra, super específicos, que a maioria dos vestibulares não trabalha assim. É claro que se você fizer uma prova que, pô, puxa muito nessa pegada, já teve questão, aí sim você cai. Agora, Enem, UERJ, até mesmo as de São Paulo, cara, vocês vão fazer aí inúmeras questões que se trabalha com as ações, as funções básicas de cada um desses hormônios, beleza? Então, vamos com tudo, galera. Se inscrevam aí no canal, é importante que vocês ajudem aí, brother. Esse início, é, filho, é sempre árduo. Mas, cara, eu tô feliz demais, a parada tá acontecendo, o canal tá, pô, crescendo pra chuchu. Galera, mandando muito comentário. Se curtiu o vídeo, mande aí um comentário também, cara. E não deixe de tirar a fotoca, né, bota lá no Instagram, pô, ajuda aí a divulgar, pô. Isso ajuda demais, brother. Valeu? Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, vamos lá para os hormônios vegetais. A gente vai falar primeiramente, como eu comentei pra vocês, vão destacar bastante as auxinas, Beleza? E, cara, vocês vão ver que pra cada tópico importante aí, das mais, né, famosas em vestibular, vocês terão aí uma questãozinha. Então, eu vou fazer tudo em cima de questão pra vocês verem de fato como é que cai. Enfim, já trouxe aqui, ó, uma vizinha minha aqui, ó. Nossa queridíssima UF, falecida UF, né, já que não tem mais vestibular. A universidade tá aqui, ainda inteirinha, né, muito boa por sinal. Mas o vestibular se foi-se, beleza? E aí, o cara diz o seguinte, ó, que no segundo congresso brasileiro sobre mamona, né, foi apresentado um trabalho com o seguinte título. Produção de mudas de mamoeira a partir da estimulação de estacas pelo ácido 3-indolacético, ou aia, e pelo ácido endobutírico, o A e B. A e A e B são hormônios vegetais do grupo das auxinas, né? Então, lembra que a gente trabalha com grupos, galera. A gente tem uma relação, né, que eu costumo dizer, que vocês reclamam. Reclamam igual um jivei, ou uma jiveia no meu ouvido. E, cara, a gente estuda basicamente cinco hormônios vegetais, não é isso? Por mais que a gente agrupe, né, então a gente trabalha como se fosse, né, a mesma porcaria que no ensino médio. Maravilha. Agora, pra decorar, meu irmão, né, os hormônios da hipófise, vocês ficam lá, pô, rindo, né, aula de fisiologia humana, ficou rindo, né, vocês, pô, né, cara de, na aula de botânico, cara de bunda, né, aula de fisiologia, né, é, humana, aquele sorriso. Só que aí eu falo pra você, pô, da adenipófise, adenipófise produz, né, só, só, STH, prolactina, TSH, ACTH, os gonadotróficos, meu irmão, hormônio pra chuchu só na adenipófise. E aí vocês não reclamam, beleza? E aí, galera, pegando aí o gancho com a brincadeira, né, qual a ideia, galera? Lembra que os vegetais, eles possuem um nível de especificidade muito menor do que nós, animais, ok? E por isso, e por isso, né, você vai ter muitos hormônios que trabalham de maneira muito semelhante, por isso que a gente vai meio que agrupando, beleza? Num nível muito mais específico, em que temos muito mais tipos de células, muito mais tecidos, acaba sendo, né, necessário que uma grande quantidade de hormônios, beleza? Por isso que a gente tem essa cacetada de hormônios que vocês aprendem no sistema endócrino, porque pra cada função você tem um determinado hormônio, beleza? Tranquilo? Então, galera, pegando, né, essa questãozinha, né, que já tá falando, inclusive, de um papo que caiu no Enem, ó, Enem 2021, tá? E a gente vai fazer essa questão hoje aqui ainda, que é sobre a questão das estacas, beleza? Mas lembra o seguinte, né, auxina, normalmente a gente caracteriza o local de produção, isso é importante, tá? O local de produção. E a gente destaca, ok? Destaca os ápices, ok? Mas eu destacaria mais ainda os ápices do caule, beleza? Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. E a gente tem no próprio embrião, né, que ele é basicamente de tecido meristemático, e nos ápices que se mantém o tecido meristemático, né? Lembra que a ideia de se manter lá, né, na ponta da raiz e na ponta do caule, é porque é esse tecido que tá se multiplicando, proliferando o céu e tudo mais, e vai caracterizar o crescimento primário das plantinhas, que é o crescimento longitudinal, pra cima, pra baixo, beleza? Basicamente, essa é a ideia. E aí, galera, o que acontece? Repara que o gráfico, ele já nos explica como que as auxinas funcionam em relação ao crescimento, tanto do caule quanto da raiz. Então, repara que eu tenho aqui, ó, no meu, né, eixozinho aqui, ó, a minha taxa de crescimento, ok? E a concentração das auxinas, beleza? Olha que espetáculo! E aí, repara o seguinte, cara, que o caule, olha onde que o caule tá crescendo, e olha onde que a raiz está crescendo, tá? A gente pega aqui o ponto A, em que o caule, ele cresce, o caule não, desculpa, a raiz, ele cresce em concentrações muito inferiores ao do caule, né? O caule cresce muito em concentrações muito altas. Isso caracteriza, né, ao caule uma menor, ok? Sensibilidade, ok? Ou seja, se tem uma menor sensibilidade, ele precisa de elevadas concentrações de auxina pra crescer. Já a raiz, ela é muito mais sensível, ok? Né, então, maior sensibilidade, tá? Então, se tem maior sensibilidade, tá? Você precisa de menor concentração para o crescimento. Já teve outras questões em que ele faz, né, ele não te fala exatamente quem é a raiz e quem é o caule, tá? E aí, ele bota aqui letra A ou letra B, e a ideia que você teria, e você teria que saber de fato, que a raiz, de fato, vai crescer em baixas concentrações, e o caule vai crescer com maiores concentrações. Por quê? Porque o caule é menos sensível e a raiz é mais sensível à auxina. Então, como a gente tem, né, uma produção principalmente, ó, pegando a planta aqui, ó, de maneira bem esquemática, pelo amor de Deus, isso nunca vai ser minha plantinha, né, como eu tenho uma maior produção nas gemas, né, apicais, ó, repara que lá nas raízes vai diminuindo a concentração, certo? Então, enquanto no caule a gente tem altas concentrações, né, na raiz a gente tem baixas concentrações, beleza? E isso vai, né, esse controle, essa quantidade aí vai determinando exatamente o quê? O quanto que a planta vai crescer ou não. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vamos lá, letra A, de amor. Tô romântico hoje. Analise o gráfico e responda qual é a relação entre a concentração de auxina no ponto B e a taxa de crescimento da raiz e do caule, ok? Então, galera, a gente teria que relacionar exatamente o que eu comentei agora, né, uma maior sensibilidade, né, para as células do caule, a auxina, portanto, cresce em maiores concentrações, beleza? Já na raiz, a gente, né, repara que quando eu tenho no ponto, né, B, né, olha o crescimento, né, eu tenho uma alta concentração, a gente acaba trabalhando inibindo o crescimento da raiz, já que a raiz, ela cresce em menores concentrações, beleza? Tranquilo? Então, ele bota aqui A, A e B, né, são produzidos por qual tecido? Meristemáticos, beleza? Então, a gente falou aqui, ó, principalmente nos ápices, né, mas a gente caracteriza o meristema ou tecido embrionário. Show! E na C, qual a relação existente entre o fototropismo das plantas e a atividade das auxinas? Não vou falar agora, porque vai ter um vídeo só para isso, eu já comentei isso com vocês. Beleza? Tranquilo? Como eu vou fazer depois desse, tá? Eu vou deixar até já, ó, indicado aqui, não tem card agora, nesse momento, mas vai ter daqui a pouquinho que eu vou, vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar. Beleza? Tranquilão? Show de boleto? Então, galera, seguimos em frente para agora falar de um outro lance importantíssimo das auxinas, tá? Essa aqui foi uma questãozinha que uma aluna me pediu, beleza? Dona Ananda me pediu uma mensagem, né, e falou, Vitor, faz essa questão aqui, me ajuda, por favor, toma aqui fazendo. Se você tem também aí uma questão bacana, universidades que têm vestibulares isolados, me manda aí que eu tento fazer também. Não prometo, tá? Não sou político para ficar prometendo, mas quando der um espaço aqui, eu vou lá e faço. Ou bota aí num resumão como eu fiz aqui com essa questãozinha. Então, uma gimnosperma conhecida como Cedrin, né, esse nome bonito aqui, é uma opção de cerca-viva, né, para quem deseja delimitar o espaço de uma propriedade. Para isso, mudas dessas espécies são plantadas em intervalos regulares. Podas periódicas garantem que o espaço entre as mudas seja preenchido, resultando em uma cerca como a ilustrada na imagem, beleza? Então, ele tá falando de poda, galera. Qual é o lance da poda? Né, o maluco aqui, ó, eu vou fazer com... Deixa eu ver se vai ficar bom o amarelinho, né? É como se ele tivesse aqui o galho principal, tá? Ele falou, ó, que ele plantou essas mudinhas de maneira bem regular, ó, beleza? E qual é... O que a gente já consegue perceber, ó? Que as plantas, elas estão seguindo aqui uma altura muito semelhante, certo? A gente foi podando, a gente vai entender esse processo aqui. E o que nos permite utilizar esse tipo de, né, de planta, de sergiminosperma, né, como uma cerca viva. Então, a ideia, vou tentar fazer de maneira bem simples aqui, tá? Tá relacionado ao que chamaremos de dominância apical, que é a segunda função. Então, a primeira função, a parte do crescimento da planta, tá? Dominância apical, vamos colocar aqui. Dominância apical é o segundo ponto, tá? Então, qual é a ideia da dominância apical, galera? Eu tenho aqui, ó, vamos supor, o ápice do meu caule, beleza? A gema, né, onde tem o miristema, aqui ela vai ser chamada de gema apical, beleza? E a gente tem as gemas laterais, beleza? Que estão relacionadas ao crescimento dos galhinhos, né, laterais. Tranquilo? Muito bom. Show de bola. Então, lembra que a gente comentou que as auxinas são produzidas, né, em maior quantidade aqui, no ápice do caule, beleza? E vê se vocês concordam comigo, quanto mais se afasta do caule, né, menor a concentração, ó, de auxina. E qual é a ideia em relação às auxinas produzidas no ápice? Que elas inibem o desenvolvimento das gemas laterais. Então, qual é o lance? Se aqui pra baixo tá se afastando, a tendência é que os galhinhos, né, eles cresçam, né, muito mais cá embaixo, mais distantes do ápice, né, e quanto mais você vai se aproximando, ok? Olha só que espetáculo, né? Você tem o quê? Um crescimento menor. Isso caracteriza muito a ideia, principalmente, ó, nas diminuasperas, pinheirinho. Como é que vocês desenham pinheirinho? Ah, vou fazer aqui embaixo. Vocês desenham pinheirinho assim, fofamente, não é isso? Olha só o pinheirinho. Alguém já desenhou, já viu um pinheiro assim? Pô, pelo amor de Deus, né, com o uso de LSD já pode ter... Não, pelo amor de Deus, não, essas porras, não. Então, pelo amor de Deus, né, a ideia da poda, Para você ter aqui uma cerca viva, em que esses galhinhos laterais, eles cresçam, ó, de maneira também bem homogênea, tá? E que ela possibilite, né, a formação dessa cerca viva, tá? Vai estar relacionado, ó, a retirada, ó, a arranca fora dessa gema apical. Então, você chama isso de poda. E quando você retira, né, você acaba, o quê? Diminuindo a concentração de auxinas, permitindo um crescimento mais homogêneo das laterais. Por isso que o seu arbusto, ele vai ficar mais rechonchudinho, coisa fofa. Olha só, fica tudo rechonchudo, beleza? E a gente tem essa ideia aí da cerca viva, beleza? Um outro papo muito interessante, galera, mas muito interessante mesmo, que, inclusive, é muito usual. E, cara, é importante que a gente traduza, né, todas essas funções de hormônio e tudo mais para a questão da agricultura, né? Porque a gente vive num país que, porra, tem a dependência gigantesca da agricultura, né? Então, a gente tem que estar falando sempre. E nos pomares, isso é muito comum, tá? Plantas frutíferas, ok? Que, porra, a gente acaba cultivando. Para você não ter o trabalho de pegar uma escada, levantar ou até mesmo correr o risco de cair, né? Ficar aí de cara e, porra, aquela coisa, se machucar. O que os caras fazem? Eles vão fazendo isso. Eles praticam a poda, ok? Para fazer com que a planta, ela fique em baixa estatura e os frutos sejam dados mais nas extremidades, né? Desses galhinhos secundários que a gente tem aqui. Olha que espetáculo. E aí, cara, é como se vocês estivessem tendo aqui, ó, os frutinhos aqui, ó, nas pontinhas. E fica muito mais fácil de colher, né? Em baixa estatura, às vezes um pouco mais afastado do central. Olha só que maravilha, né? Então, isso tudo pode estar relacionado à poda. Tanto aí a cerca quanto, né, a questão aí dos pomares, beleza? Então, vamos lá. Para se obter uma cerca viva de altura controlada, né, que cria uma barreira física e visual, deve-se, letra A, estimular a produção de auxinas, né, pelas gemas laterais das plantas, podando periodicamente a gema apical, exatamente. Ó, ranco apical, cresce aqui as auxinas, né, produzidas pelas gemas laterais, que eram inibidas pelas apicais, não serão mais, e a planta cresce, já ficou letra A, de arão. Ok? Tranquilo? Meu cabeça de área aqui do Mengão. Beleza, gente? Então, seguimos o fluxo, ó, duas funções já. A terceira função tá aí, ó. Enem 2021, filho. Foi ontem. Né? Que saudade. Que saudade do que a gente não viveu. Não tem esse papo? Ó, vamos lá. Então, o que que é o plantio de estaquia, galera? Das funções principais das auxinas, eu só não falei uma em relação ao controle da queda das folhas. É um papo menos famoso, mas tá escrito daqui a pouquinho, vocês vão ver, tá? Mas o que que eu quero destacar? Primeiro, que a gente utiliza muito auxinas, né, de maneira artificial. Beleza? Tranquilo? Então, a gente soube produzir, né, os hormônios, as auxinas sintéticas e tudo mais, tá? Então, a gente utiliza muito isso no nosso dia a dia. Eu tenho duas situações mais famosas, né, pra falar das auxinas nessa pegada artificial. Essa questão que a gente tá falando da estaquia, e qual a ideia da estaquia? Ele mesmo diz, é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocados no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para a estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação das auxinas na porção inferior do caule. Então, galera, o papo é o seguinte, ó, vou fazer de maneira bem esdrúxula aqui um caule, beleza? O cara tá falando aí do caule da roseira. Ele cortou em vários pedacinhos esse caule, beleza? Pegou um pedaço desse, e um pedaço desse, a gente chama de estaca. Beleza? Show de bola! Aí eu vou lá, pingo as auxinas, olha que beleza! E as auxinas estimulam, ó, a diferenciação de células em células de raiz. Olha que beleza! Então eu vou ter uma mudinha aqui em breve. Então, galera, assistam aí esse videozinho da correção, beleza? Que eu falei com muito mais tranquilidade, com muito mais calma, tá? Mas a ideia, de fato, é essa. Você pode usar estacas caulinares, como nesse exemplo, mas você pode fazer estaca, né, inclusive com folha. Tem muita gente, eu trabalhei com o pessoal lá da UFIS, Federal do Espírito Santo, que fazia um trabalho sensacional, tá? Em que eles faziam estaquia com folha do pau-brasil, pra fazer a produção, por mais que seja assexuada, mas você aumenta a quantidade de espalha aí, e planta em locais afastados, pra, de fato, tentar fazer o reflorestamento. Beleza? Bem bacana o trabalho. Então vamos lá! A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para... Letra A. Floração da planta. B. Produção de gemas laterais. C. Formação de folhas maiores. Formação de raízes. Ok? Então a ideia é enraizar. Show! Então, letra D. De Diego Ribas. Meu camisa 10 do Mengão. Show! Seguimos o fluxo. Né? Olha agora essa questão. Mais uma utilização artificial das auxinas. Beleza? Então, um pesquisador aplicou uma solução de auxina em pistilos. Caraca, Vitão. O que é isso, meu Deus? Lembra que pistilo é um aparelho reprodutor feminino, que pode ser chamado de carpelo também. E lembra que ele é organizado em estigma. Ok? Estilete. Ok? E tá aqui o ovário. Beleza? Quer saber mais de reprodução de angiosperma? Veja esse vídeo. Inclusive, eu comento de estaquia também nesse videozinho. Beleza? Então, aqui tá o ovário. Show! Beleza! E aí, o que acontece? Você utiliza o pistil de uma planta e, em seguida, as flores dessas plantas foram protegidas para evitar a ação de agentes polinizadores. Depois de um certo tempo, obtiveram-se frutos simples. Quanto à origem carpelar. Porém, sem sementes. E, Vitão, eu já ouviu esse papo de frutos sem sementes. Exatamente. Lembra que, galera, o fruto verdadeiro, ele é originado daqui, ó, do ovário. Ok? Então, você tem aqui, ó, o ovário é quem dá origem ao fruto. Tá? Já que dentro do ovário está o óvulo. Ok? E dentro de uma situação normal, né? O grão de pólen, ele cai aqui no estigma. A gente está falando de polinização. Cria-se aqui, né? O tubo polínico. E ele conduz os núcleos espermáticos e fecunda a osferas e os núcleos polares. Beleza? Eu não vou perder muito tempo agora, galera. Porque senão fica muito longo o vídeo. Mas você já deu a indicação aí do vídeo de reprodução de angiospernos. E aí, galera, só pra gente ter uma ideia, né? O ovário, após a fecundação, ele se desenvolve originando fruto, né? Muitas vezes esse fruto que você tanto gosta aí de comer e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, galera, a leitura é o seguinte, né? As nossas queridíssimas auxinas, elas estimulam o desenvolvimento do fruto sem que haja a fecundação. Ou seja, sem que haja a semente. Beleza? Então, essa era a leitura que vocês, cara, precisavam fazer. Tranquilo? Então, bem simples a questão. Então, a planta em questão, vamos lá. Letra A. É uma angiosperma? Tem fruto, né? Tem uma angiosperma. E o processo observado é partenocarpia artificial, no qual a auxina promoveu o crescimento, o desenvolvimento do ovário. Letra A. Tá bacana. Não é isso? Bem tranquila a questão, né, gente? Bem tranquilona. Então, a gente segue firme aí nos nossos hormônios. Agora, galera, vem uma questão. Se liguem nela. Da UFUR, também fresquinho. 2021. 2021. Falando dos outros hormônios. E essa questão ficou boa pra um vídeo como esse. Porque foi o que eu falei, galera. A auxina são os hormônios que caem muito mais amplamente nos vestibulares. Lembrem, eu ainda não falei de tropismo. Vai ter um vídeo somente para movimentos vegetais. Beleza? Fiquem tranquilões aí. Segure as pregas. Beleza? E aí, o que acontece? O quadro abaixo apresenta alguns hormônios vegetais e algumas funções desempenhadas por esses hormônios. Relacione a coluna da direita com a da esquerda no que se refere aos hormônios vegetais e suas funções. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar, porque tem um monte de função aí que é um pouco fora do padrão. Tá? Eu vou pegar as funções principais dos outros hormônios e vou falar um pouquinho. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. Então, vamos lá. A auxina, que a gente já falou para chuchu. Tá? A auxina a gente falou bastante. Ele falou aqui, estimular alongamento do caule. Poderia até pensar. Aí, ele fala aqui desenvolvimento do pólen, crescimento polino, crescimento do fruto. E desenvolvimento de germinação da semente. Aqui, ele deu um indicativo de que ele já está falando. Não é auxina. Promover amadrecimento do fruto. Também não é auxina. Aí, vem aqui, ó. Na C. Promover a formação de raízes. Beleza? Laterais e adventícias. Regular o desenvolvimento dos frutos. A gente falou. Atuar no fototropismo e no gravitropismo. Beleza. Tá certo. Então, aqui a gente já ficou com um C. Na verdade, a gente já matou a questão. Pô, tchê, esgrilo. Né? Então, ficou C de cuscuz. Beleza? Vamos lá. Dois. Citocinina. Galera. Isso aqui é bem bacana a gente relacionar. Porque enquanto as auxinas estimulam o alongamento das células, as citocinas, ok? Elas estimulam o quê? Né? A duplicação. A divisão celular. Beleza? Então, onde está falando de divisão celular? Tá aqui, ó. Na Edge Animal. Divisão celular. Ó. Em caules e raízes. Beleza? Estimular a germinação da semente. Isso aqui é mais secundário. A gente vai colocar na conta da gibirellina, sabe? Esse papo. E retardar a senescência foliar. Que é o envelhecimento das folhas. Ela retarda. Ok? Isso aqui, poucos vestibulares cobrariam isso já. Beleza? Então, se a auxina a gente botou C, aqui a gente está botando E. Beleza? E aí vem a gibirellina, né? A terceira. Que aí, ó. Eu já falei, ó. Estimular o alongamento, né? Desenvolvimento do pólen. O crescimento políntico cai muito pouco. O crescimento do fruto. A nossa queridíssima UERJ, aqui no Rio, já perguntou quais são os dois hormônios que estimulam a partenocarpia. A gente acabou de falar no slide anterior da auxina, mas botem na conta aí a gibirellina também. Ok? Mas normalmente, normalmente, ó. Então, vou destacar aqui o crescimento do fruto. Mas normalmente, o que se fala de gibirellina, tá? Como principal função é o desenvolvimento e a germinação da semente. Beleza? Tranquilo? Esse é o clássico para gibirellina. Beleza? Então, para a gibirellina, ficou a show de bola. E aí, vem o ácido abscísico. Beleza? O ácido abscísico, normalmente, quando fala desse maluco, ó. Repara que tá aqui, ó. Inibir o crescimento, promover a domência da semente, inibir a germinação precoce, promover a senescência folial. Ou seja, né? Tá trabalhando no estímulo ao envelhecimento. Só que aqui ele botou de uma forma que eu não curti muito. Que é promover a tolerância à dessecação. E eu gosto de trabalhar muito mais isso aqui, ó. Usando já o termo direto aqui, ó. De estresse hídrico. Ele atua no estresse hídrico. Como? Como, galera? Né? Tem a ver com água. Tem que pensar muito nos estômatos, né? Então, ele estimula o fechamento, ok? Né? Dos estômatos. Tranquilão? Então, esse papo aqui, eu vou falar no vídeo de transpiração. Beleza? Como eu não fiz ainda, já vou deixar indicado aqui. Não tem agora nesse momento. Mas vai ter em breve. Beleza? Transpiração é um assunto muito importante. Já caiu algumas vezes no Enem. Beleza? Então, pensou em ácido abscísico? Pense em estresse hídrico. Ele vai estimular o fechamento dos estômatos. E o etileno? Ah, o etileno já pensa no mamão vital. Minha mãe, né? Sempre que ela compra um mamão mais verdinho, ela pega lá o jornal e enrola. No jornal, lembra que a gente tá falando do hormônio que é gasoso. Por isso que tua mãe pega uma mão e enrola lá no jornal bonitão. E aí, o que acontece? Você retém o gás próximo ao fruto e estimula o amadurecimento desse cara. Então, promover o amadurecimento de muitos tipos de frutos. Aumentar a taxa de envelhecimento, de senescência. Promover a formação de raízes e pelos da raiz. Isso muito pouco falado, com certeza vai cair o amadurecimento dos frutos. Beleza? Então, realmente ficou C de cuscuz. Beleza, gente? Então, cara, falamos um bocado dos hormônios. Lembrem, auxinas, vocês precisam saber mais detalhes, ok? Esses outros hormônios, normalmente, quando caem, caem o trivial. Beleza? Então, eu botei aí as funções já mais importantes pra vocês. Beleza? No caso das cetocinas, das gibirelinas, ok? Do ácido abscísico e do etileno. A gente vai voltar a falar desses outros hormônios em alguns outros momentos aí da fisiologia vegetal. Beleza? Beleza, galera, eu sei que dói a botânica, dói no coração, mas filhão, cai, né? E você tem que pensar que o seu concorrente, ele vai amarelar pra botânica. E você não vai. Tu vai estudar essa porcaria, porque vai ser o que vai diferenciar você dos seus concorrentes. Beleza? Vamos com tudo. Até a próxima. E aí Tchau.